Muito bom dia para você de casa que está nos acompanhando no Balanço Geral desta terça-feira. Nós estamos em frente ao Hospital de Campanha aqui do município de Sorriso para te atualizar com os últimos números referentes à pandemia da Covid-19. E hoje nós vamos começar de uma maneira diferente, trazendo boas notícias, pontos positivos aqui para Sorriso com relação à vacinação que vem avançando no nosso município. Atualmente, 41.876 doses foram aplicadas para os sorrisenses. Dentro deste número, 31.536 pessoas receberam a primeira dose. Já a segunda dose, segunda etapa da imunização, foi recebida por 10.340 sorrisenses. Bom, atualmente, com relação aos números, nós sempre estamos atualizando esses números para você de casa, Sorriso vem contabilizando 17.064 casos confirmados da Covid-19. Dentro deste número, 14 novos casos confirmados em 24 horas. Número que, felizmente, vem baixando também desde a última semana. Deste total, 16.449 pessoas se curaram. O número de casos confirmados, menos o total de curados e também de óbitos em decorrência do vírus, resulta em 393 pessoas ativas, ou seja, que ainda estão infectadas com o vírus. Ao todo, 34 sorrisenses estão internados. Dois pacientes a mais se compararmos com o boletim que foi emitido ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. Dentro deste número, nove estão em leitos de UTI. Os números colocam Sorriso na lista dos municípios com 100% de ocupação. Essa realidade já vem acontecendo há cerca de 60 dias. Além de 25 pessoas que seguem em enfermarias, duas pessoas que foram internadas de ontem para hoje. No momento, 531 pacientes com sintomas recebem o acompanhamento das equipes de saúde. Quatro profissionais da Secretaria de Saúde e Saneamento estão afastados em isolamento domiciliar devido à doença. O número de óbitos confirmados em decorrência da doença atingiu um total de 222 vidas perdidas aqui em Sorriso.